mas é impressionante que a gente é tão limitado né, citando Paulo de novo, eu sei o que quero, mas que desgraça, faço o que não quero, e aí que entra Nossa Senhora, que a gente pode dizer, mãe me ajuda, mãe, na minha tribulação, faça voltar-me a Jesus, ao teu filho Jesus, hoje, um ouvinte usou o termo, ah o Senhor sempre diz, quem tem fé não tem medo, eu a corrigi de uma forma, porque não é bem verdade assim, quem tem fé pode ter medo, quem tem fé não se desespera, é diferente.